Em 18 de maio de 1973, a menina Araceli, de 8 anos, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo Brasil. Seis dias depois, após, encontraram seu corpo carbonizado e seus assassinos não foram punidos. Desde o ano de 2000, uma lei federal aprovada instituiu o 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Há uma diferença entre abuso sexual e exploração sexual. O abuso sexual acontece quando o adulto utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para sua satisfação sexual e não há pagamento. Já a exploração sexual é quando, além do abuso, se paga para ter sexo com a criança ou adolescente que ainda não tem 18 anos. Muitas vezes a criança não é capaz sequer de entender o verdadeiro sentido do contato sexual do abuso ou exploração e nem pode resistir a ele. E pode ser psicológica ou socialmente dependente do abusador, que costuma ser alguém bem mais velho e poderoso. Abuso e exploração sexual são crimes de violência sexual, pagando ou não pagando pelo uso sexual do corpo da criança e adolescente. Abusadores e exploradores são criminosos e devem ser denunciados e punidos. No Brasil, o Disque 100, criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no ano de 2011, com a presidenta Dilma Rousseff, recebe denúncias de todo o país. Em caso de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Disque 100, denuncie. As ligações são gratuitas e podem ser feitas 24 horas por dia, todos os dias da semana. As pastorais sociais da criança, do menor, da mulher marginalizada, também ajudam no encaminhamento das denúncias de abuso e exploração sexual. Não deixam um abuso e uma exploração sexual sem ser denunciado. Maria Augusta Machado Dib, para a Rede Vida.